Mais uma vez, a sobra da seleção da Bélgica! GOOOOOOOL! Da Bélgica! De Le Mans! Número 8! Aos 10 minutos desse primeiro tempo em Wembley! Mainu! Mainu! Tem o controle, a galera gosta dele! Que bolão para o Bélgica à frente! Penalty! Penalty para a seleção da Inglaterra em Silva do Tony! Vertonghen disse que não! Arbitragem autoriza! Tunei para a cobrança! Toma pouca distância! Ele contra o Céus! GOOOOOOOL! Inglaterra! Tunei! Com muita categoria! Toma pouca distância! Recuperação da seleção belga! Bola para a esquerda! Se manda para jogar o Doku! Doku fica com ela! Balança! Puxa para o pé direito! Fez a finta! Mateu para o gol! Tem defesa do Pick 4! Tem escanteio! Para a cobrança vem Foden! Pé esquerdo dele! Joga no segundo! Pau! Vem o toque de cabeça! O desvio! Vamos ver! Ali! O VAR anulando o gol da virada! Para o Juventude! Saída errada! Sobra de graça para o Berlingon! Ele com o Céus! O Naná! Olha para o seu time! Saída errada! Recuperação da seleção belga contra o Saara! Olha a bola para o Lukaku! Do jeito que ele gosta o zagueirão! Vacilou! Lukaku chega! Ganha! Vem o cruzamento na área! Toque de cabeça! GOOOOOOOL! Da Pélgica! Para a direita! Vai pintar o cruzamento! Joe Gomes joga na área! Bowen domina! Faz a função de pivô! Trabalha! Faz o giro! Vou com o Foden! Foden! Trabalha com o Tomei! Empate para o gol! Celso! Bellingon! Que bolão para o Bowen! Rolou para trás! Não está mais comigo! Foden! Funcionou a bola para o Foden! Foden trabalha com o Mainu! Mainu, Foden! Foden trabalha aqui na direita! Joe Gomes recebe! Pé direito! Cruzamento na área! Toque de cabeça! Mainu! Que bolão! Para Bellingham! A frente! Foden! Dominou! Fez a finta! Que bolão! Para a direita! Joe Gomes! Se manda para jogar aqui! Foden! Foden! Fez a finta! Foden! Está na área! A gente disse que não! A bola volta para o Bellingham! Cruzamento na área! Tem a chance o time inglês! Bola à frente ali para o Bowen! Bowen fez a finta! Sai do primeiro! Do segundo! Que bolão para o Foden! Olha o contra-ataque! Se manda para a jogada pela esquerda! Vem o Doku! Tem por dentro ao pendar! Doku recebe! Doku! Um bolão por dentro! Tabelinha! Gordon! Joy Gomes! Cruzamento na área! A bola sobra para a Bellingham! Fez a finta! Segurou! Prendeu! Pá! Chega para cortar o faz! Bola longa! Tentativo do Gordon! Madson! A bola sobra ainda para o Madson! Rola para trás para o Bellingham! Gol! 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 Gol de um time que não desistiu! Pickford! Que errou no primeiro gol! Bateu na falta! A bola sobrou! A impressão que tocou até no braço do jogador da Bélgica! Merda! E aí D